No meu coração sacerdotal, como pastor, percebo que todos nós vivemos momentos difíceis, um momento de luto. Por isso, eu quero indicar esse vídeo a você ou a quem você sente que deve enviar, como lidar com o luto. O texto que me inspira é de Lucas, capítulo 24, versículo 5. Elas ficaram com medo na madrugada da ressurreição e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante dos anjos. Então, os anjos disseram a elas, porque é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, Jesus de Nazaré? Ele ressuscitou. É a partir desta verdade fundamental da nossa fé, Cristo ressuscitou, que eu chamo você à contemplação e oração. Eclesiástico, capítulo 38, versículo 16. Proclamo, como lidar com o luto? Dois passos a Sagrada Escritura nos dá. O primeiro passo, 38, versículo 16. Quando um parente morrer, chore, meu filho. Como se você estivesse sentindo uma grande dor. Cante orações tristes. Depois, de acordo com o costume, prepare o corpo para ser sepultado e arranje uma bela sepultura. Chore amargamente. Cante em voz alta lamentações. Chore tanto quanto merece a pessoa que morreu. Chore um ou dois dias, a fim de que ninguém o critique. Este é o primeiro passo. Não é negar a morte. É experimentá-la. É vivê-la. Chorar, sim. Chorar é um jeito humano de rezar. Chorar, viver o luto. Mas em meio ao luto, cantar, hinos e salmos. Rezar a Sagrada Escritura. Vamos ao segundo passo. Depois, versículo 17b. Console-se com sua tristeza. A tristeza acaba com as forças da gente. Às vezes, uma tristeza profunda pode até matar. Em tempos de aflição, existe sempre tristeza. Uma vida de pobreza traz tristeza no coração. Não deixe que a tristeza tome conta de você. Mas mande embora a tristeza. E lembre-se que você também vai morrer. Não esqueça de que quem morre não volta. A tristeza que você sente não ajuda o falecido. E repito, a tristeza que você sente não ajuda o falecido. e faz mal para você. Lembre-se que o seu fim será igual ao dele. Ontem foi a vez dele. Hoje será a sua. Deixe descansar em paz a lembrança que você tem daquele que está descansando no sono da morte. E conforme-se com a morte dele. Palavra do Senhor graças a Deus. E ainda indico para você um texto que nas minhas perdas nos meus lutos muito bem me fez. Um texto atribuído a Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem. Sorriam. Pensem em mim. Rezem por mim que meu nome seja pronunciado como sempre foi sem ênfase de nenhum tipo sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Amém. que Deus os conforte em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sentiu que esse texto te fez bem? Tenha ele no seu arquivo e assim que você souber de alguém que está em luto envie esse vídeo. Tenha certeza que fará a diferença para que a pessoa saiba lidar com as suas dores e curar suas feridas de uma tristeza a uma saudade até um breve encontro em Deus. Dá o seu like e vamos evangelizar. Amém.